Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre louvando a Deus pela sua presença, pela sua audiência, quero começar o programa de hoje aqui deixando para você o versículo do dia, provérbios capítulo 17 verso 28, até o tolo quando se cala é tido por sábio, está aí a orientação da palavra de Deus para você, bem-aventurados são os que ouvem, é melhor ouvir do que falar, entre ter razão e ser feliz, é melhor ser feliz, então domina a sua língua, domina a sua fala, ouve mais, é a palavra de sabedoria para você aí que quer crescer, que quer ser um homem sábio, muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre aprendendo a confiar em Deus, quem sabe você está aí querendo confiar em Deus, tem alguma dificuldade, está lutando para ser mais dependente, para viver uma vida mais confiante em Deus, como fazer isso, qual o caminho, quais são os passos, vamos aqui então debater um pouquinho sobre isso e ensinar você a confiar mais em Deus, muito bem, para participar comigo do programa de hoje, convido ele que é bacharel em teologia, mestre em ciência da religião, é pastor do Ministério Internacional do Avivamento, Everson Rodrigues, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer Pablo, obrigado mais uma vez por estar aqui, pastores abençoadíssimos, encontrar o pastor João Neres aqui, uma bênção também, essa equipe que sempre trabalha aqui para Boas Novas avançar, bênção e tenho certeza que o tema de hoje vai esclarecer muita coisa para o nosso povo se reúne em casa. Maravilha, quero convidar aqui também ele que é pastor auxiliar na DVEC, sede bacharel em teologia e direito, coordenador do curso de formação de educação cristã, Fernando Bessler, bem-vindo ao Antenados na Geral. Olá Pablo, olá queridos amigos, todos que estão assistindo aí as Boas Novas, espero que esse programa seja uma bênção na vida de todos, espero contribuir da melhor forma possível. Muito bem, também ele que é mestre em historicidade da religião, é pastor da Assembleia de Deus West Church, Mission e Vila Kennedy, João Neres. Obrigado pastor Pablo, um abraço a todos, bem-vindo aos pastores mais uma vez, espero poder contribuir de alguma forma para esse tema, abençoado. Para participar também ele que é pastor bacharel em teologia, fundador da Igreja Ministério Apostólico Dunamis e é coordenador da Base Litorânea Agência Impacto Radical, Luiz Luiz Lucre, acertei? Quase, quase, Luiz Lucre. Lucre, faltou ainda uma imposição. Muito bom, muito bom, feliz demais, um tema de alta relevância, um tema bom demais, pessoas de extrema relevância, conhecimento muito grande, eu creio que todo o povo que está assistindo o Antenados na Geral vai ser muito edificado hoje. Maravilha, vamos lá então ensinar o povo brasileiro a confiar mais em Deus, fique ligadinho aí, vamos lá, aprender a confiar totalmente em Deus é um dos maiores desafios na vida cristã, entender que nem tudo está dentro das nossas possibilidades e que Deus tem o controle de tudo é complicado, confiar em Deus significa ser dependente dele, mas nem todos querem ou conseguem ser dependentes. Hoje vamos falar sobre confiança e como podemos confiar mais em Deus. O que significa confiar em Deus segundo a Bíblia Sagrada? Vamos começar aqui pelo Pastor Ebers. Bom, o grau de confiança em Deus, ele se estabelece em algumas formas, né? O primeiro momento da nossa confiança é quando a gente reconhece Deus como o Criador de todas as coisas, aquele que estabeleceu um plano para a humanidade e não só um plano, o plano de salvação também que inclui o Filho, Jesus Cristo. A gente entra no primeiro grau de confiança, né? Quando a gente reconhece isso, a gente toma posse disso, a gente acaba vivendo a inserção no reino de Deus. A partir daí, a gente tem uma caminhada cristã, uma trajetória, né? Dentro do reino que vai evidenciar o nosso grau de relacionamento com o reino, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e vai determinar também a confiança que temos nele. Porque a nossa confiança, ela é medida pela nossa vivência no reino de Deus. Ou seja, eu não posso determinar a confiança como uma regra dentro de um parâmetro bíblico sem a vivência. A vivência determina a nossa confiança. Então, à medida que eu me aproximo de Deus e à medida que eu me deixo ser tratado por Deus, e aí como falou aí na abertura do tema, né? Deus, ele tem o controle de tudo, domina de tudo, mas Deus não manipula todas as coisas no campo de vivência do ser humano, né? E isso, às vezes, entra esse pensamento dicotômico, porque as pessoas, elas, quando entram, por exemplo, no reino de Deus, elas começam a achar que Deus, ele está manipulando tudo. E aquele que está fora do reino, ele acha que Deus não subjuga absolutamente nada. Quando a pessoa começa a descobrir Deus nessa trajetória, ele começa a entender que ele também é um ser humano, ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, e à medida que ele se aproxima disso, ele precisa subjugar as suas vontades para que Deus exerça o controle. O Espírito Santo, ele tem um papel significante em cima disso, por isso que Jesus, quando ele falou com os discípulos, ele disse, ó, eu não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar outro Consolador, né? E falou para eles, naquela trajetória de expansão até do Evangelho, para que eles não não se ausentassem nem de Jerusalém, enquanto eles não fossem revestidos, porque eles precisavam, eles precisavam desse nível de capacitação espiritual para entender a confiança, entender dependência, porque eles seriam submetidos a grandes pressões na vida, grandes pressões pessoas na trajetória cristã, que só com o intelecto, só com as emoções humanas, eles não suportariam, precisariam do auxílio do Espírito Santo para entender cada momento, porque quando a gente fala em confiança com as coisas dentro de uma normalidade administrada pelo ser humano, é fácil, quando a gente fala de confiança dentro das pressões da vida, aí que a gente vai provar realmente o nosso grau de maturidade cristã e o quanto de fato nós confiamos em Deus. Tem um salmo que é muito interessante, é o salmo 37, versículos 4, 5 e 6, que diz assim, Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E depois Ele diz, descansa no Senhor. Então tem uma sequência aí de deleitar-se, confiar, entregar e descansar. Nós muitas vezes nos preocupamos, e a palavra preocupação já está dizendo, pré-ocupação. Se eu iria carregar um saco de batatas amanhã, quando eu me preocupo, eu já estou carregando hoje, né? E estou sentindo o peso daquilo que deveria ser só amanhã. Mas quando nós descansamos no Senhor, nós confiamos que Ele vai tomar conta de tudo. Deus está vendo lá na frente, como estava vendo para a nação de Israel. Eles sairiam, seriam submetidos à escassez para aprenderem a confiar em Deus no deserto. Mas Deus estava vendo algo muito superior lá na frente. Eu gosto muito de usar o GPS. E hoje, vindo para cá, houve um acidente na Transolímpica. E eu, rapidinho, procurei o que era e o GPS mostrou. Cinco minutos era um acidente. Se eu não tivesse o GPS, como é que eu ia saber onde terminava aquele engarrafamento? Deus, Ele está sempre acima. E assim como o GPS, Ele está vendo além, Ele está vendo o final da história. Então, é melhor ser com o Abraão, sair de uma terra da sua parentela, sem saber para onde está indo, mas na direção que Deus mandou, do que sair com tudo certo, com passagem comprada, com hotel reservado, e não ter a confiança em Deus. Então, confiar em Deus é se entregar e deixar que Ele assuma o controle de tudo. Eu também entendo, né? É claro, são palavras maravilhosas que os novos pastores colocaram aqui, mas eu entendo como confiar, a palavra diz que é algo que você atribui a alguém. Confiar é algo, no meu entendimento, de um relacionamento. Eu atribuo, eu só entrego alguma coisa em quem eu tenho um relacionamento, em quem existe uma caminhada, não é verdade? Então, a palavra confiar é atribuir alguém alguma coisa. Então, no momento que eu atribuo, eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou me permitindo ser trabalhado, moldado, me permitir ter um relacionamento com Deus, e essa confiança, ela vai aumentando. Um exemplo, senhores, se eu pedir um carro, me presta a chave do teu carro, me presta o teu carro para eu me dar uma volta, eu vou aqui no Recreio, onde eu moro. Provavelmente, os pastores, a não ser o Pablo, que me conhece, o Pablo poderia chegar e falar, não, Lúcio, toma lá, porque ele me conhece. Existe um relacionamento, né? Então, a gente só entrega verdadeiramente aquilo que a gente conhece. E muitos cristãos, hoje em dia, não sabem nem quem é Deus. Você chega uma pessoa e fala, quem é Deus? Eu não sei. Tu está na igreja fazendo o quê? Qual o teu grau de relacionamento com Deus? Então, a gente, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai se relacionando, esse grau de confiança em nós vai aumentando. Então, eu entendo que confiar é relacionar. É, o tema é muito interessante. Confiança é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Eu, uma certa vez, eu vi uma história muito interessante sobre essa questão de confiança, quando a pessoa que me contou comparou a questão da confiança à fé. E essa pessoa, ela estava falando que a questão da confiança e da fé é muito parecida com uma criança que está, de repente, numa situação de muito perigo, num lugar muito escuro. Mas ela sabe que próximo a ela está o seu pai. Ela não consegue ver o pai. E, diante daquela situação de grande perigo, ela ouve o pai chamá-la. Minha filha, pule aqui nos braços do seu pai, que o seu pai está esperando. Mas ela disse assim, olha, pai, eu não estou vendo. E ele disse assim, você pode confiar que eu vou te aguardar aqui, de braços abertos, e vou te acolher. E nada vai te acontecer. E aquela criança pulou, saltou, mesmo sem ver o pai, e foi abraçada por ele. Alguém já definiu isso em relação a Deus, que a confiança, a fé, é como um pulo no escuro nos braços de Deus. Quem não pula não é abraçado. Então, conforme nossos amados irmãos falaram aqui, isso vai da confiança que é gerada entre as partes. Porque é uma coisa, um contraponto muito interessante a isso, é quando há desconfiança. E a desconfiança nunca é boa. Então, em relação a Deus, realmente a confiança vem de uma caminhada com Deus. Que começa, conforme nosso pastor falou, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Todos nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, não sabíamos nem o que iria acontecer. Mas, por meio da palavra que gerou fé, gerou essa confiança em nosso coração, nós cremos que Jesus faria grandes coisas na nossa vida. Maravilha. Então, a gente percebe aqui que confiar em Deus é descansar, entregar, depositar nele, toda a providência. E é interessante que a gente conhece de longe alguém que confia em Deus. Quais são as consequências, o fruto na vida de alguém que confia em Deus? Porque você vê alguém que confia em Deus, ela passa o que for na vida, não tem desespero, ela não fica panicada, apavorada. Quem confia em Deus, ele tem paz. Porque o reino de Deus é paz. Isso que é interessante, porque vivemos um mundo de crise, muitas coisas acontecendo do nosso lado, na frente, em todos os lugares, e a confiança em Deus é de importância maior na vida do homem, porque é onde ele encontra paz, é onde ele encontra descanso. Porque quando o homem tem paz, ele consegue pensar, o cara que fica desconfiado, fica preocupado, preocupado, já se antecipando, ansioso, ele não consegue nem viver direito. Porque, na verdade, Pablo, tudo que a gente falou aqui do relacionamento, eu acho que o grande grau de confiança e maturidade cristã está pautado nesse sentido do que você falou, quando a gente realmente descobre o nosso propósito de vida. porque a gente vem num mundo que está sendo influenciado por uma série de visões, de filosofias, e a gente vive à mercê do sistema. Quando a gente se encontra em Deus, Deus fala assim, olha, eu tenho um plano para você, um projeto para você. E a gente começa a descobrir isso, e aí os pastores falaram sobre o relacionamento, e é muito importante, porque à medida que você começa a conhecer Deus, esse relacionamento ele vai crescendo e você vai descobrindo quem você é em Deus. E aí o grau de confiança ele vai aumentando. Aumentou o grau de confiança, essa pessoa, imagine uma planta, que ela está plantada aleatória em algum lugar e agora você pegou ela, colocou num lugar próprio, adornou, está cuidando, no momento certo ela começa a dar o fruto. É o que está lá em Salmo I, né? E é interessante quando o cara confia, Deus manda ele entrar no fogo, ele entra no fogo. Deus manda cortar o filho, ele corta o filho. O cara que confia, ele está desprovido, ele está confiando mais na vontade de Deus do que nas consequências. Essa questão da confiança, ela vai sendo testada na medida do nosso desenvolvimento da nossa vida cristã. Nós, na nossa vida cristã, nós somos testados todos os dias em relação a nós mesmos, aquilo que nós acreditamos e no nosso relacionamento com Deus. E Deus vai nos testar mesmo, vai provar se nós estamos colocando a confiança nele ou nos nossos recursos. Muito bem, esse bloco foi para a conta, não sai daí, vamos para um break, um rápido intervalo, anterados, vai e volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco, anterados na geral, ensinando você a confiar mais em Deus. Então, participe sempre do programa, todos os dias, 17 horas aqui. Lembrando que o programa é seu, você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. O telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha, manda para mim perguntas, temas, grava um vídeo aí para mim, eu quero ensinar, aprender, ensinar você a aprender como confiar em Deus. Tem aqui os pastores para nos auxiliar a trazer uma palavra de sabedoria para você. Lembrando também que temos um canal no YouTube, vá lá, visita, coloca lá, antenados, temas dos mais diversos, página no Facebook também, com os recortes dos melhores momentos, compartilha, dá um joinha, comenta, queremos a sua participação. Você também pode ser um semeador da Boas Novas, vai passar aqui a agência, você pode participar dessa grande obra que Deus está realizando através do antenado na geral. Então, semeie, semeie na Boas Novas, você que é grato por tudo aquilo que acontece aqui, você que é abençoado, que recebe, então, em nome de Jesus, abençoe esse ministério. Muito bem, vamos lá, pastores, para mais uma perguntinha aqui. Como podemos aprender a cultivar essa confiança? É um dom? É um cultivo? Como é que funciona na vida diária de todo cristão? Já que ele está confiando, dá para confiar cada dia mais e mais? É um mistério que Deus dá? Como é que funciona essa caminhada? Vamos lá. A gente está do lado do pastor Fernando, que é um homem que prepara as maiores feras teológicas do Brasil, né? É até complicado estar falando isso perto dele. Mas vamos lá. Eu entendo, sabe, Pablo, que aprender a confiar é se entregar, é um relacionamento. Nós somos, eu entendo que nós somos seres espirituais, nós somos pessoas espirituais. A partir do momento que eu alimento o meu espírito, e como é que a gente alimenta o espírito? Ouvindo a palavra, estudando a palavra, orando, jejuando, conhecendo, se relacionando com Deus. Eu acredito que quanto mais nós adentramos dentro dessas verdades, algo dentro de nós começa a mudar. E quando esse algo começa a mudar, a gente passa a confiar mais. É como a gente está no meio de uma guerra, de uma tribulação, de grandes problemas, mas a gente sabe em quem nós podemos confiar. E essa confiança, ela só é gerada verdadeiramente a partir do momento que eu estou cheio dessas verdades. cheio, conhecendo verdadeiramente quem é Deus, sabendo que pode acontecer o que for. Não vou ser abalado, porque Ele está comigo. Então, eu entendo o tempo todo, desculpa, mas para mim, essa tese, para mim, do relacionamento é muito forte. E a partir do momento que eu vou conhecendo, conhecendo Deus, é aquela história. Eu, no último domingo, agora, eu pregando lá na minha igreja, eu fiz uma pergunta. Alguém aqui já deu um mergulho, nós somos surfistas, mas alguém já deu um mergulho profundo no mar, alguns levantaram a mão e eu falei, o mar é mais bonito aonde? É na superfície ou na profundidade? Unânime, todo mundo respondeu, na profundidade. Ou seja, quanto mais eu entro no mistério de Deus, mais profundo, mais forte, mais a minha base vai se consolidando. E aí, queridos, nós somos fortes. Observemos o exemplo de Moisés. Moisés, treinado 40 anos no palácio, em toda a ciência do Egito, sabia todas as ciências, homem culto, inclusive artes marciais, porque matou facilmente aquele oficial egípcio. Claro, ele era príncipe, então ele aprendia golpes em um nível superior, com os melhores lutadores. Por isso, ele matou facilmente aquele soldado. Depois, ele fica... Eu sabia não, que ele era botador de MMA. Se botar Moisés aqui, cravo uma garra. E depois, ele foi 40 anos cuidar de ovelhas. E Deus estava preparando ele, ele não entendia isso. Aí, quando Deus chama ele na sarça, o que é que Deus faz primeiro? Tira a sandália dos pés. Tirar a sandália é sinônimo de rendição, é de confiança. Aí, a partir dali, Deus vai começar a ensinar alguns truques para ele começar a crer. E como você falou, é um processo? Como é? É. Porque, até então, ele não sabia quem era Deus direito. Aí, Deus disse para ele, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas, para Abraão, Isaac e Jacó, eu não dei o meu nome. E, para você, eu quero me apresentar com um nome. Eu sou o que sou. Onde nasce o tetragrama, onde tem várias coisas em cima disso. Mas, ali, era um relacionamento. Deus estava dizendo, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas, eu quero ser Deus de Moisés. Você vai entrar para a história a partir de agora. Pega o teu cajado e joga no chão. Até aí é fácil. Ele jogou, virou uma serpente. Agora, pega a serpente. Deus não disse para ele que ia virar cajado. Pega. Ele foi lá e pegou. Virou cajado. A confiança de Moisés, a partir daí, é outra. Ele está sendo treinado. Coloca a mão no peito. Ficou leprosa. Coloca de novo. Ficou curado. Então, ele foi aprendendo com o próprio Deus exercitar. Nós só aprendemos a confiar em Deus quando nós ficamos no meio do nada, no meio do deserto. Enquanto eu estiver, financeiramente falando, eu tenho uma conta e tenho um cheque especial, tenho um limite, eu estou confiando, mas eu estou confiando no reforço. Enquanto eu tiver alguém que me ajude, um irmão, um parente, um amigo, eu não estou confiando ainda totalmente. Então, quando Deus lança o povo no deserto, eles estão sem nada. Deserto não tem banco, não tem clínica da família, não tem UPA, não tem segurança, não tem saneamento básico. As grávidas no deserto não tinham pré-natal e não abortavam. Deus cuidava de todos eles. Isso é confiança. Então, eles foram desenvolvendo essa confiança com as dificuldades. Assim como nós dissemos aqui em vários programas, aquele que quer paciência, a tribulação produz paciência. você vai ser atribulado para conseguir ser paciente. Da mesma forma, para aprender a confiar em Deus, Deus nos leva a algum tipo de deserto onde nós nos sintamos sós e nós entendemos que só tem uma saída para cima, confiar nele. Então, apesar da fé ser um dom, a confiança é um processo que amadurece a cada dia, uma consciência que você vai experimentando a cada dia de relacionamento com Deus. Eu acredito que seja separado. Tem o dom como sobrenatural, mas essa confiança aí requer uma caminhada na fé. No caminho. Experiência. É, porque você vê vários ensinamentos de Jesus em relação a isso. Próprio Mateus 6, quando os discípulos estavam ali inseguros com o que comer, vestir, Jesus vai e manda refletir, dando um ensinamento. Vai refletindo sobre a providência de Deus para as aves, para os lírios do campo. Então, assim, é um processo mesmo, né? Com certeza é um processo e hoje a gente tem muita dificuldade nessa questão da confiança, porque a gente prega muito sobre confiança e as pessoas, elas confiam muito pouco. Exatamente por causa desse formato, porque quando a gente olha para Jesus, Jesus chamou os discípulos e eles tiveram um relacionamento muito profundo porque eles conviviam, né? Então, como você disse, no caminho, né? Eles estavam sendo treinados dia a dia diante das adversidades, diante dos momentos bons, Jesus estava ali. Então, isso gerava um grau de confiança gigantesco. Hoje, o nosso formato de igreja, ele é um formato onde as pessoas, elas, às vezes, não têm muita vivência com o líder. Não têm muita vivência com esse relacionamento de presenciar mesmo os desafios. Por exemplo, eu venho de família pastoral pastoral e família pastoral sempre é marcada, né? Por muitos desafios, perseguições, batalhas. Então, para você chegar num nível, às vezes, de idade, maturidade e continuar confiando em Deus, meu amigo, você já passou por muita coisa, né? Você já passou por muita coisa. Isso, às vezes, não é transferido para a pessoa que está ali, né? Convivendo com a gente na igreja. O cara, ele entra na igreja e ele já olha, né? Tudo pronto. Ele vem só para participar de um culto. Então, entender confiança para ele é algo muito distante porque é o que o pastor João Neres falou. Às vezes, ele vai ter que levar o cara para um deserto, né? Para ele entender o que é confiar. Porque, até esse momento, ele está confiando nas suas capacidades, nas suas habilidades, na finança, até mesmo na estrutura que ele vê da igreja. Mas o grau de confiança em Deus, exatamente, a gente entra nesse campo de um relacionamento mais próximo, mais profundo, né? Como falou. Por exemplo, a confiança, às vezes, pode gerar também... Vamos pegar aquele texto ali de Pedro, quando Jesus chama ele para botar o pé para fora do barco. A gente falou que confiança é você botar o pé para fora do barco e acreditar, fechar os olhos, né? Exercitar. Como o pastor Fernando falou aqui, é você se lançar. E aí, Pedro ali deu uma falhazinha ali na fé dele. Mas quando ele confiou, andou. Mas quando confiou, andou, né? Aí Jesus foi e pegou pelo braço ali, levantou. Isso que é maravilhoso. A gente tem que entender que como é um processo, a gente tem um Deus soberano que, apesar das nossas limitações, ele é mais forte do que a gente e consegue nos levantar mesmo em meio às falhas da nossa caminhada, né? Você vê ali os discípulos a caminho de Amaus voltaram ali desanimados, que acharam que Jesus, né? As esperanças dele foram frustradas e aí, de repente, ele sentiu o coração ardendo e Jesus estava ali, que é, de fato, a confiança você constrói no caminho. Verdade. A confiança, ela tem que ter um fundamento, né? E quando a gente se fala da nossa confiança como cristãos, essa confiança, ela tem que ser respaldada aonde? Na palavra. A palavra de Deus, ela vai trazer diversos ensinamentos, diversas experiências de homens e mulheres em que a sua confiança em Deus foram testadas. E Deus não as decepcionou. Então, na medida que um cristão, ele examina a palavra, ele lê a palavra, ele medita na palavra e, aliás, pratica, a medida da confiança dele vai aumentando em relação ao que Deus é, ao que Deus pode fazer na vida dele, nas situações da vida dele, nas situações de adversidade, como o caso aí de Pedro, ele se sentiu... Primeiro, ele creu na palavra de Jesus, depois ele foi testado na sua confiança. Na hora que ele tirou o foco da palavra, que Jesus é a palavra, ele afundou. Então, a melhor forma de nós adquirirmos a confiança em Deus é ter foco em Cristo, na sua palavra. Porque ele vai trazer, na medida da nossa existência, das nossas experiências, da nossa vivência com ele, experiências que vão fundamentar este relacionamento. E isso vai trazer confiança a nós. Agora, aqueles cristãos que estão ali na igreja, cultuando, participando de toda a cultura, de todas as amizades, as canções, tudo ali. Mas vivem apavorados. Você já conhece alguém assim que fica ali com medo de tudo, né? O cara está ali, está com medo de tudo, chega, sai de casa, manda anjo para lá e para cá, para guardar. Mas é a questão do fundamento. Existe gente, eu ouvi um pastor falando sobre isso, tem gente que é miseravelmente salva. O cara está ali, meu Deus, entra, dá um pesco, entra aí, seu crente ruim, você não merece tão... Existe isso. Existe. O crente desesperado, e mesmo assim, ele continua sendo cristão? Porque nós estamos vindo de uma geração aí de 10 a 20 anos de pregação de prosperidade barra triunfalismo. Onde você é isso, diga para o seu irmão, você é forte, diga para o seu irmão, você é vencedor, diga para o seu irmão, você é, você é, você é, você é. E no primeiro problema com o qual ele se depara, ele descobre que ele não é nada daquilo. Sabe por quê? Ele não teve fundamento, ele nunca foi no deserto, ele não foi, ele não apanhou, ele precisa ser forjado. Eu servi a marinha 30 anos, eu sou fuzileiro naval. Então, você, para ser fortalecido, você precisa apanhar. Entendeu? Você precisa passar pela dificuldade. Então, se criou uma geração de obreiros de açúcar, obreiros mimimi, que não consegue ouvir uma repreensão, que ele se desvia, muda de ministério, vai para ali, vai para cá, e tal, e tal. Por quê? Ele não foi criado no deserto, ele não foi forjado nas dificuldades. Então, isso aí faz com que ele ande amedrontado. Sair no Rio de Janeiro hoje, se você não confiar em Deus, você está perdido. Você tem que confiar que o anjo do Senhor está ao seu redor a todo tempo, porque eu tenho um aplicativo no meu celular, que é OTT, não sei quem tem, né? OTT. Alguém sabe o que é? Onde tem tiroteio. Sério? OTT. Quando sair daqui, eu vou ligar o OTT, vou ver se no meu caminho. Sério? E aí, se você não confiar no Senhor, você acha que está seguro no recreio, às vezes está mais inseguro do que quem está lá na Vila Kennedy, quem está lá no Alemão, não sei. Então, se você não confiar no Senhor, nada vai acontecer. A dúvida não provém da fé, né? E a dúvida é até um pecado de incredulidade. Verdade. Mas e aí? O cara que está ali, será que ele é cristão mesmo? Todo panicado? É um crente medroso. É um crente medroso e não deixa de ser cristão? É um crente ló. Como é que Deus vê uma pessoa assim? Por que se a fé é confiar? Se a fé é fidelidade? Ló disse assim, eu quero ir para o monte. Aí o anjo levou ele para o monte. Depois do monte, ele disse, eu queria ir para aquela cidade. O anjo levou para a cidade. Ele falou, não, eu quero ir para lá. E acabou dando aquele rolo todo, se relacionando com as filhas. Eu vou precisar para um break, mas essa resposta aí, nós vamos ter no próximo bloco, viu? Será que pessoas apavoradas, com medo e frequenta igreja são consideradas cristãos autênticos? Vai, essa resposta para o próximo bloco. Não sai daí, Terá dos Vais e Volta já, já. Meu Senhor e Salvador. O Senado, o Senado está de volta aqui para o terceiro bloco. Como sempre, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas. Você que chegou agora, ligou a TV, fique ligadinho, porque estamos ensinando aqui o povo brasileiro a confiar mais em Deus. Aí a última pergunta que eu fiz aqui foi sobre aquelas pessoas que estão na igreja, mas estão cheias de medo, de pavor, de pânico. E aí? São cristãos autênticos, mesmo apavorados? Ou todo cristão tem que ter confiança, fé, fidelidade, descanso? Como é que a gente pode entender o fruto da confiança em Deus na vida do cristão? É. E aqui foi abordado por um telespectador sobre a questão da confiança, sendo que a fé seria um dom de Deus se uma coisa dependeria da outra. Então, por exemplo, a pessoa que não acredita em Deus não teria uma confiança nele. Existem vários graus de confiança na nossa existência. né? Então, existem pessoas no meio, no nosso meio, no meio cristão, que são totalmente vulneráveis em relação às dificuldades da vida, aos problemas, aos desertos da vida. E, às vezes, ela tende a reagir, muitas vezes, conforme a Bíblia diz, quando identifica os vários tipos de cristãos, Paulo fala que existe o menino, né? Existe o fraco, existe o forte, né? Então, existe aquele que é o crente menino, né? O menino ainda, ele não tem um grau de experiência com Deus que o leve a uma maturidade em relação à sua convivência com Deus de confiança. Então, ele é vulnerável a essas questões. O que nós podemos fazer com essa pessoa? Ajudá-la, né? Ajudá-la por meio da palavra. Eu não conheço... Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a Igreja da Palavra. Nós focamos muito na questão da palavra para que o cristão, ele seja estruturado na palavra para que ele possa confiar inteiramente nele. O próprio Paulo fala sobre suportar a fraqueza dos fracos, né? Que é o que o Fernando está falando aqui, que a gente deve mesmo conduzir essas pessoas até um nível de maturidade, conduzir, ter misericórdia, paciência, longa-animidade, que é o processo mesmo de confiar. Porque sempre na igreja vai ter menino, vai ter gente fraca como tem gente forte também. Nós temos que... E tem o que acha que é forte e não é, que era o caso de Pedro também. E Paulo fala que aquele que quando eu estou fraco é que estou forte. Então o forte mesmo é o que depende. Exatamente. O dependente, o confiante, o fiel, o forte, não é aquele que bate no pé e diz, eu sou forte, eu vou vencer, eu sou o cara. Pelo contrário, né? O forte é aquele, meu Deus, eu não sou nada sentido, eu dependo da tua graça, do teu poder. Quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Eu consigo entender, na verdade, Pablo, que eu sou forte quando eu estou em Cristo, respaldado sobre a palavra dele, andando segundo aquilo que ele tem e designou para a minha vida. Por quê? Se eu for com o meu braço forte, com o meu intelecto, com o meu pensamento, eu entendo que eu sou fraco. Porque eu vou andar somente em cima de um entendimento humano. E a Bíblia fala sobre isso. Ela fala sobre o crente carnal é aquela pessoa que ela anda e faz toda a sua vida segundo o seu pensamento humano. E existe o crente espiritual, que é aquele que está respaldado na palavra, como o pastor Fernando falou. Aquele que faz a palavra ser algo forte na vida dele. Ele vai ser direcionado. Ele vive no mundo do Espírito. Ele vive ligado, como disse o pastor, no Espírito Santo, naquilo que está sendo direcionado. É isso que a gente precisa entender. Porque aí, Pablo, a gente vai passar por toda e qualquer situação. Nós, toda a igreja, vai começar a entender que, independente da situação que estiver passando, Deus está no controle. Porque Ele é contigo. Eu penso que a gente precisa entender uma questão dentro desse contexto. Primeiro que confiança. A confiança, ela é algo que parte do indivíduo. Deus pode aumentar meu nível de confiança, sim. Então, nesse sentido, seria muito bom a gente separar a confiança da questão fé. Quando você usou aquele texto de Pedro andando sobre as águas, no primeiro momento, ele demonstrou confiança à palavra de Jesus. Ele não teve fé suficiente para permanecer. Então, são dois estágios operando ali. Quando a gente olha para essa pergunta que foi feita em off. A pergunta foi feita o seguinte, se a fé é um dom, se confiar em Deus depende da fé, então, confiar depende mais de Deus do que do homem, como é que a gente pode entender? Se a fé é um dom que vem de Deus, confiar depende de Deus ou de nós? Aí vamos olhar. A fé, ela tem estágios de atuação no indivíduo. O primeiro momento da fé em nós é a fé dom mesmo que vem para que a gente creia em Jesus. o segundo estágio da fé... A maturidade. O segundo estágio da fé já é a maturidade que é o crescimento onde eu vou exercitar. É diferente. Porque o primeiro estágio eu sou convencido pelo Espírito Santo a crer. No segundo é o exercício da fé. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Que o exercício constante da fé ele vai gerar a maturidade, o crescimento, vai fazer esse crente progredir. então quando você fala de uma pessoa que ele está vivendo lá na igreja e ele ainda demonstra aspectos do humano que eu vou usar o termo humano porque na verdade ali ele está evidenciando quem ele era antes de conhecer a Cristo mas ele continua carregando aquilo. Ele é um fraco na fé? Sim, porque ele não cresceu em maturidade cristã ainda. Ele não cresceu em maturidade cristã. Mas o que a gente precisa ver numa pessoa que se comporta dessa maneira é o seguinte quanto tempo ele está se tornando esse fraco na fé? Porque quando a gente vai para Hebreus 6 fala também de que a gente tem que sair desse nível do leite materno para o nível do sólido o alimento sólido. Então existem pessoas que elas estão inseridas num contexto onde elas aprenderam a ser meninas porque elas não querem crescer porque elas não estão dispostas na sua capacidade a amadurecer a enfrentar os desafios da vida. Elas foram criadas de maneira frágil. Elas precisam ser treinadas. Não adianta a gente simplesmente suportá-las na fé. Tem que fazer elas avançar para o próximo nível. E isso é um desafio hoje para a igreja. Vou dar um exemplo. Hoje, só para concluir. Hoje, na verdade, a gente tem uma geração eu não sei qual foi o pastor que falou não sei se foi o pastor Luiz foi o pastor João de pessoas que elas se tornaram milindrosas imaturas elas não conseguem receber uma repreensão a primeira aprovação que vem ela chora ela esquece o princípio da submissão à autoridade entender que existe uma autoridade eclesiástica sobre ela e ela precisa cumprir ordens e ela não consegue cumprir ordens porque a primeira ordem que você dá para ela o que ela faz? Ela procura um outro lugar mais flexível então o coração dela está sujeito àquilo fazer essa pessoa avançar desse nível é um desafio isso é diferente de uma pessoa fraca na fé que começou na fé agora e ela está no processo de aperfeiçoamento ela precisa de instrução crescimento mas ela vai chegar a um grau de maturidade tem gente que nunca vai chegar a um grau de maturidade olha o exemplo de Paulo porque o contexto dela foi um contexto imaturo o exemplo de crescimento espiritual de Paulo isso vale para todos os obreiros que porventura venham assistir esse programa as primeiras cartas de Paulo ele disse assim eu Paulo apóstolo doutor e mestre e era aí depois ele foi escrevendo outras cartas ele colocou assim eu Paulo o menor dos apóstolos pois não sou digno de ser chamado apóstolo uma vez que eu persegui a igreja de Deus aí ele escreveu outra carta e disse assim eu Paulo o menor de todos de todos os santos aí quando ele estava morrendo enterrado até aqui na lama já pronto para ser executado por Nero ele mandou alguém escrever escreve aí meu filho Timóteo eu sou o maior dos pecadores Cristo Jesus veio buscar os pecadores dos quais eu sou o principal então o camarada começou o ministério se achando o máximo e ele concluiu o ministério tendo certeza que ele era o maior dos pecadores porque ele passou por um processo ele foi o maior dos apóstolos incontestável o maior ensinador da igreja eu sou apaixonado por Paulo mas olha o processo que ele passou de crescimento e de maturidade espiritual para chegar a esse nível ou seja a escada parece que é os degraus descem né ele foi descendo em humildade quando ele estava pronto partiu para a eternidade tá aí ó e aí já passou alguma experiência conta um pouquinho da tua experiência Luiz já teve algum momento assim que você duvidou de Deus e de repente Deus te surpreendeu com alguma experiência que te levou a descansar nele Pablo o tempo todo como nós somos testados o tempo todo né nós então como os pastores nós somos mais testados do que nunca né eu falo isso por exemplo eu gosto muito de pregar sobre fé é algo que motiva o meu coração e quanto mais eu prego sobre fé me parece provado nas festas eu sou né então quer dizer o tempo todo a gente é testado é claro que tem momento né que parece que o chão parece que você perde o chão parece que que o negócio ficou de uma situação meu Deus né mas aí eu entendo em quem eu tenho crido é nessa verdade que está estabelecido não aqui mas ela está lá dentro é isso que vai me impulsionar porque eu sei em quem eu creio as experiências te permite dizer como Jó né antigamente conhecia de ouvir falar hoje e foi um treinado né mas nesse momento a confiança não vai embora não vai embora você pode às vezes passar por um momento né de não ter a fé suficiente para determinado jeito mas a confiança ela permanece você sabe que Deus está contigo ali a confiança ela gera essa maturidade as experiências são maravilhosas né por incrível que pareça às vezes a gente tem que entender isso né que as experiências elas são é um instrumento de Deus para amadurecer eu estava pregando lá na igreja falei irmão você está sendo provado você está passando uma dificuldade grande da vida mas isso é a resposta da sua oração porque você está pedindo para Deus aumentar a tua fé como é que você aumenta a fé provando então você está vivendo na verdade a resposta das tuas orações então não reclame não vai aprendendo crescendo vivendo desenvolvendo faz como Abraão eu acho incrível porque a subida do monte Moriá o que nos mostra ali é que eram três dias de caminhada mais ou menos não era fácil ele saiu de madrugada e quando ele chegou na metade do monte ele deixou os empregados e ele disse fiquem aqui porque eu e o moço subiremos adoraremos e voltaremos meu Deus que maravilha vamos para um break tem mais um bloco aí queremos finalizar com chave de ouro você que está aí assistindo gostando aprendendo notando não sai daí antenados vai e volta já já estamos de volta para o quarto e último bloco do antenados na geral ensinando você povo brasileiro povo cristão povo que quer conhecer um pouquinho mais a Deus a confiar nele papo está muito edificante muito abençoador vamos lá para mais uma perguntinha olha aí o que fazer quando não confiamos mais em Deus quando nós nos decepcionamos com Deus com a fé com a igreja com as pessoas como é que a pessoa quando ela está desanimada desacreditada quando ela está derrotada como é que ela faz para poder ressuscitar e fazer uma respiração para levantar de novo voltar a confiar em Deus como é que faz é uma situação que a gente lida né pessoas existe hoje um número muito grande de pessoas que se afastaram do nosso convívio cristão por estarem decepcionadas com Deus como se pudesse isso acontecer mas é né às vezes as pessoas conforme o nosso pastor ali falou se frustram diante dessas mensagens às vezes triunfalistas é só vitória é só bênção pensa que a vida cristã é um mar de rosas né e nós sabemos que o cristão ele é comparado na bíblia a um soldado né e às vezes na batalha um soldado pode ser ferido né e para aqueles soldados feridos Deus ele proporciona o tratamento devido né então essas essas pessoas decepcionadas por Deus elas precisam ser amadas ser acolhidas e e trazer a ela a percepção de que a decisão que elas que elas tomaram ao invés de se afastar de Deus se afastar da igreja isso não é o caminho isso não vai construir nada na vida dela né eu acho que a confiança é acima de tudo você saber lidar com o pior da vida né não é verdade é você saber lidar com as coisas ruins da vida e enfrentá-las como coisas naturais da vida que faz parte porque as decepções vão existir exato às vezes as pessoas pensam porque ela orou e Deus não atendeu aquela oração aquele pedido que ela achava que seria o melhor para ela ela se afasta ela não passa mais a confiar em Deus se decepciona entendeu como se Deus vivesse em função dela mas é ela que vive em função de Deus aí vira é até aquela canção daquele rapaz se Deus se ele fizer ele é Deus se ele não fizer ele é Deus ele continua sendo Deus ele não vai sair da sua posição né agora se a pessoa comete esse tipo de falha de deixar a sua confiar em Deus primeira coisa ela tem que se arrepender também né ela tem que confessar porque a confissão às vezes aberta assim eu estou decepcionado eu não esperava isso de ti né eu esperava algo né acho que é o caminho é a sinceridade a pessoa realmente se abrir abrir o seu coração colocar isso diante de Deus e isso se abre a possibilidade de ela ser restaurada né entender que como o Fernando falou que o evangelho não é um mundo de poliana moça né não é um mar de brigadeiro como é que é o céu de brigadeiro e o mar de almirante é cruz é carregar a cruz é enfrentar desânimos desafios traições ingratidão e diante disso tudo não desistir da fé porque a fé não é um benefício para si próprio fé é a vida não faz sentido viver a vida sem fé sem esperança pós-morte né nesse caso aí de desistência o maior exemplo que eu acho é de Elias Elias disse não vai chover senão segundo a minha palavra profeta poderoso três anos e seis meses aí depois ele disse vai chover e choveu então o homem que aí ele orou para descer fogo do céu enfrentou 850 profetas de Baal e Azera cortou a cabeça dos 850 o profeta estava com ibope o que? no máximo no dia seguinte after day né dia seguinte uma mensagem de Jezabel dizia amanhã pelos meus deuses eu juro que a tua cabeça não estará mais sobre o teu pescoço assim como fizeste com os meus profetas aquela palavra entrou por aqui e desceu para o coração e o profeta mais poderoso do antigo testamento foi para a caverna antes de ir para a caverna ele pediu para morrer pediu a morte a última palavra que você falou ele foi de morte ele pediu para morrer ou seja Deus não está comigo mas aí quando nós nos encontramos nesse estado Deus cuida Deus cuida de nós Deus mandou o anjo o anjo deu comida com a força dessa comida andarás 40 dias e 40 noites ele estava literalmente em depressão o anjo deu comida e sono comeu, dormiu de novo acordou, comeu de novo caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb quando chegou lá começou o atendimento com o psicólogo dos psicólogos Deus disse que fazes aqui Elias Deus sabia o que ele estava fazendo lá sabia mas Deus começou a arrancar dele a confissão o que fazes aqui aí deixou o que o pastor falou deixou ele abrir o coração ele disse estou jogando a toalha quebraram os teus altares mataram os teus profetas só ficou eu aí Deus disse Elias reservei 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal ele pensava que estava só naquele momento Deus resgatou restaurou ele estava literalmente caído na sua confiança um dos homens de maior confiança na Bíblia então aconteceu com Elias pode acontecer com qualquer um às vezes Deus prova os seus servos porque pode ser que alguns acabam tendo fé na fé confiando mais em si do que em Deus aí Deus vai lá e mostra pra ele que ele não é nada que ele não é nada olha ele tem que confiar em mim não é em você mesmo porque às vezes o cara confia nele você só me representa você não é Deus e aí Everson já passou alguma experiência como essa aí na vida de vou largar tudo não aguento mais estou desacreditado quero morrer pedir pra sair olha já passei grandes pressões na vida vida pessoal vida ministerial pedir pra sair ainda não porque acontece não eu vou sair chega esse negócio de crente não dá pra mim não mas já passei pressões de falar Deus Deus porque que se o Senhor permitiu isso e se a gente faz tudo dentro de um parâmetro assim e tal e Deus Deus vem com a resposta nesse momento quando a gente confia realmente em Deus Deus sabe que a gente a gente é humano e a gente tem um momento de fragilidade né o momento de fragilidade não é uma apostasia da fé é um momento onde a gente passa por uma reflexão uma introspecção e descobre a nossa humanidade ali e entende que precisa depender só que nesse estágio entre entender que precisa depender e depender de Deus essa transição é a transição do conflito do questionamento até Deus vir responder eu tô lembrando aqui de uma história engraçada do amigo meu que ele falou pô pastor tô desanimado com a igreja tô desanimado com tudo com Deus eu vou desviar ele falou que foi desviar eu vou pra praça desviar chegou lá pra desviar pra fumar maconha fazer tudo ali aí os caras e aí qual é a boa de hoje fulano a boa de hoje é a vigília aí ele falou pô pastor eu não queria falar aquilo entendeu mas já ele falou tentei desviar não conseguia engraçado essas coisas porque o próprio Deus às vezes não permite não com esse caso mas assim às vezes Deus mesmo você tá desanimado e Deus te entende né Deus te compreende ele sabe da tua limitação e ele de forma soberana com a sua mão amorosa ele consegue te dar o escape aí você vê lá na frente que Deus ele é o Deus do livramento o problema todo né Pablo que a gente nós temos várias decepções né e o que ocorre é que muitos de nós ou muitas das pessoas que estão na igreja elas atribuem as decepções a Deus às vezes eu tô em algum ministério em alguma igreja em alguma situação me decepciono me decepciono com o irmão aí atribuo a minha decepção ao irmão a Deus me decepciono de repente com a visão da igreja com a visão do pastor querido se você não concorda com a visão da igreja com a visão do pastor você tem a liberdade de procurar uma igreja que na qual você se encaixa e acredite naquela visão mas não a Deus porque Deus ele cuida não tem como não tem como falar pelo contrário a pessoa vai sair igual Jó Jó foi lá saiu Deus mandou pra mim pro lugar ah Senhor mas tu mandou eu pregar pra Nínive capital da Síria era um material Jonas perdão Jonas pregar a Nínive capital da Síria o poderio bélico meu pai era profeta foi perseguido o tempo todo e eu agora entendeu então é isso maravilha pastores quero agradecer muito a presença de vocês o papo foi uma bênção espero que você que me ouviu e assistiu tenha aí se identificado confiando mais em Deus acreditando mais em Deus um beijo grande pra você todos os dias 17 horas aguardo você aqui até a próxima se ele falou ele vai cumprir basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer o tempo e a distância não vão restir se ele falou ele vai cumprir chamou do meu Deus